Que agora tem uma informação, o Thiago inclusive tem mais detalhes sobre o Robert, meia, atletique, né? O Atlético fez o anúncio, já tava namorando com o Atlético aí, pelo menos umas três semanas, né galera? Já, umas três semanas. E eu vou te dizer que assim, eu acho o moleque muito bom de bola. Teve um amigo meu, que eu não posso falar quem é, que é do meio da bola, é empresário, sabe o Thiago Fernandes? Aí ele falou com o amigo assim, ah, eu não acho nada demais não. Eu falei, ó, esse moleque é muito de bola. Quem são seus amigos todos? Ele falou, ó, esse moleque, ah, não vejo que você tá assistindo a gente agora. Ele já vai mandar mensagem pra mim aqui agora, ainda bem que você não falou meu nome. Ele falou, ah, não vejo nada demais não. Eu, pelo que eu vi, gostei demais. E você, galantão da massa? Olha, a gente sempre fala do Campeonato Mineiro que o Campeonato, ele teria que formar jogadores até pros times aqui da capital, né? O caso do Robert é um, ele se destacou no Atlético. Agora, eu acho que o Robert vai ter que fazer muito no Atlético, vai ter que treinar muito, porque a concorrência é muito grande no setor do meio de campo do Atlético. E vou falar uma coisa aqui. Ele já tava na mira do Atlético com o Filipão no comando. Com o Filipão eu não acreditaria que ele teria oportunidade pra jogar. Porque o Filipão já tinha o time dele montado, já tinha os preferidos dele. Agora, com a chegada de um novo treinador, nesse momento em que nós estamos passando por testes, eu acho que ele é até propício pro Robert, pra ele participar desses testes. Pra ele ter uma chance como todos os demais vão ter. Agora, volta a dizer, vai ter que treinar, se destacou. O Atlético fez um trabalho de garimpar ali uma joia do interior, que é o que se espera do Campeonato Mineiro. Eu desejo boa sorte a ele. Se der certo, o custo-benefício vai ser muito bom pro Atlético, né? E que tá em busca de um jogador no meio de campo. Agora, é um setor que o Atlético, né? Tem muitos bons jogadores e a concorrência é muito grande. Mas eu acho que esse ponto que você falou, que você trouxe pra gente, a respeito da importância do Campeonato Mineiro, é o ponto fundamental que a gente tem que valorizar essa contratação do Robert. É o Atlético buscando dentro do Campeonato Mineiro, um garoto que se destacou, tem 20 anos, com sangue nos olhos, com vontade de jogar nas principais equipes do futebol mineiro e brasileiro, tendo essa oportunidade de vestir a camisa logo depois de ter jogado o Campeonato Estadual. Então, o Campeonato Estadual, que a gente tanto aponta a respeito das críticas, da tabela, do período longo que ele estende em determinados momentos, da forma que ele, em determinadas situações, pode prejudicar as equipes maiores numa entrada de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, enfim. É pra esse objetivo que tem o Campeonato Mineiro, de pegar e resgatar e de buscar jovens talentos. Algo que, mais uma vez eu falo, que o Campeonato Paulista faz com maestria. E a gente fica batendo cabeça e tem que buscar... É lógico, Tiago, a demanda é maior, o investimento é maior, enfim. Mas é o que faz e são essas as possibilidades e oportunidades que a gente tem de buscar grandes talentos. Não, eu concordo com o Elton que o Campeonato Mineiro tem que ser pra isso. Eu só não acho que Cruzeiro e Atlético tenham que participar dele. É isso, eu já falei isso aqui milhares de vezes. Porque pra mim atrapalha inúmeras vezes. Mas nem na fase final? Não. Aquele formatinho que o HG falou aqui algumas vezes. Enquanto não tiver premiação, eu sou completamente contra a participação. Eu sou completamente contra. Eu acho que eles têm que disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Sul Minas. Não, que Sul Minas? Para. Não quer enfiar mais data no calendário? Você vai tirar o Campeonato Mineiro, irmão? Você quer o quê? Que pare na data FIFA. Nós vamos ter esse ano uma competição de um mês. Você quer esticar o brasileiro? Isso, o começo brasileiro é o início do ano. Começar o brasileiro desde o início do ano. E aí nós vamos ter esse ano uma competição de um mês. A competição vai ter um mês sem que os clubes contem com os jogadores que jogam nas seleções. O valor está rindo de você, irmão. Tiago, mas sobre premiação, você não tinha falado dias atrás que tem a respeito do aumento da cota? Não, tem valor de cota, né? Que isso aí é revertido. Não sei, eu não sei. Mas isso é junto com a federação. Tem o valor de cota de TV. Tem o valor de cota de TV. Que o nosso é o mais baixo do Brasil. Entre as grandes federações. O meu ponto é esse. Cara, assim, sendo muito sincero, os clubes precisam de mais tempo de pré-temporada. A pré-temporada hoje é pequena, ela é curta. Os clubes hoje não têm paralisação de data FIFA no Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter uma Copa América disputada no meio do ano que não vai ter paralisação, cara. São nove datas. Sabe o que tem nove datas? Estadual. Pronto. Está resolvido o problema. Mas os clubes não querem resolver o problema.